E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de mais uma biografia, eu sou um grande fã de biografias e eu queria destacar também esse livro, tive um grande prazer, peguei ele quase que aleatoriamente ali na estante de uma livraria de aeroporto, do Robert Iger, que é o CEO da Walt Disney, desde 2005, então o cara que está na empresa há muito tempo e aqui acho ainda mais legal porque não é só uma biografia, é uma autobiografia. Então o próprio Iger escreve muito bem, aliás, contando a história dele, um pouco da história pessoal dele, mesmo pré-Disney, mas principalmente focando na liderança dele dentro de uma das maiores empresas mais conhecidas, empresas do mundo e um dos maiores destaques também dentro do S&P 500, então The Ride of a Lifetime. E eu não vou querer aqui fazer spoiler sobre o livro, mas eu queria compartilhar com vocês uma historinha bem rápida que ele conta, que eu acho que demonstra muito bem como muitas vezes executivos de renome, que são embasados por um vasto corpo técnico, tem todos os dados ao seu dispor, tomam decisões com base naquilo que a língua inglesa chama de gut feeling, então seu estômago ou seu coração talvez. Às vezes você tem todos os dados indicando que a decisão deve ser A, mas o seu estômago dá uma embrulhada ali e te leva para B. E muitas vezes isso tem um enorme senso crítico, escondido ali, tácito, né, por trás dessa decisão. Então eu queria contar aqui para vocês, né, vou abrir aqui um trechinho rápido do livro. Tem uma dada época aqui, principalmente meados de 2016, né, a Disney e o Robert Tiger é super responsável por isso, fez várias aquisições ao longo da história, né, a Pixar, Lucasfilms, a Marvel, etc. E o Robert começou a namorar algumas empresas de tecnologia, né. Então, obviamente, uma Google, uma Apple, uma Amazon, um Facebook estavam fora de cogitação porque eram empresas muito grandes, mesmo para a Disney, mas tinha uma série de outras marcas relevantes ali que poderiam estar no jogo, né, como Snapchat, Spotify ou mesmo o Twitter, né. E aí o Robert conta essa história que eu mesmo não sabia, né, que a Disney de fato foi adiante no seu namoro com o Twitter e chegou muito perto de adquirir o Twitter. Já havia se formado um consenso no board da Disney, o próprio Twitter é muito animado com essa possibilidade, né, de ser adquirido pela Disney e estava praticamente tudo decidido, né. Então, na reta final ali, no último minuto, o Robert Tiger conta aqui que something inside me didn't feel right, né. E daí ele até faz uma alusão aqui, um aprendizado que ele teve com o Tom Murphy, né, falou assim, if something doesn't feel right to you, then it's probably not right for you, né. Se alguma coisa, você não sente que ela tá certa, provavelmente ela não é certa pra você, né. E aí, por conta disso, desse gut feeling, o Robert deu pra trás e não foi adiante com a aquisição do Twitter. Obviamente, ele também usou argumentos racionais junto ao board da Disney pra comunicar a sua decisão, mas foi essencialmente uma história de gut feeling, né, que eu acho muito legal e também pra gente desconstruir essa ideia que todas as decisões dentro de uma empresa, todas as decisões, mesmo as estratégicas, são tomadas em cima de dados, né. Eu adoro dados, a gente mesmo na Empiricus usa muito o Analytics, mas não é bem assim, né, não podemos exagerar também. O gut feeling é uma heurística super relevante pra tomar decisões de negócios, tá. Então fica a dica aí do The Ride of Lifetime com o Robert Tiger. É um livro muito, muito, muito legal. Infelizmente, ainda não encontrei uma tradução pro português, talvez já esteja saindo ou talvez a gente traga aí também na Empiricus Books pra todos os membros, tá. Aliás, se você não conhece ainda, clica aí no link da nossa descrição ou no link que aparece na sua tela e torne-se agora mesmo aí um membro do nosso Clube de Leituras de Economia, Finanças e Negócios. Um abraço! E aí